A alimentação, café da manhã, banho, fralda, geriado, tudo isso. Eu vi o irmão Fábio, para me ajudar. São nove e sete. Meu relógio aqui, não sei se dá pra ver a hora daí. Já passou de 24 horas. Há muito tempo já passou. E morreu na hora da chuva. A chuva foi que horas? Cinco horas. Foi cinco? Foi. Eu acho que foi menos, hein? Não, foi mais não. Foi cinco horas. Porque quando a senhora foi lá dentro comigo para dar massagem no peito dele, ainda estava de dia. Estava de dia. E já tinha um tempão que ele estava morto. Então, mas eram umas seis horas quando nós fomos lá. Lá em cima? Há horas que ele morreu lá. Então, então é esse tempo aí que ele está lá dentro. Quer dizer, não chegava a ser cinco, não. Aqui é o carro que está levando as pessoas da casa. Esse carro está retirando as pessoas da casa, porque essa casa está com o cadáver lá dentro. Olha aí, o carro sai toda hora levando pessoas para outro local. Aqui tem outra criança aqui que mora lá também, ó. Não mora não? Ele mora lá não, ele? Não. Não, então esse aí não mora lá não, né? Não dá informação correta. Mas as pessoas estão na casa ainda e o cadáver está lá dentro dessa casa, que já está com o mau cheiro, que não chegou ainda do lado da casa, que está dividido. O Júlio César, mas já chegou do lado da casa do senhor Giló, que ele já tirou o pessoal de lá por conta disso. É, porque estava dividido em... um casarão está dividido em três, né? Três com o falecido, né? Uma parte é da família da esposa, outra do marido, que já dividiu a família, não é isso? É. E a terceira parte de trás é a parte do que hoje é o cadáver que ela está... É o cadáver. Um cômodo é dele. Lamentável, né? Que a casa é muito grande. Lamentável. Fala, fala, fala para o André, que a minha mãe falou que ele quer uma casa boa. Vai aqui, repete aqui para mim ver o capítulo. A minha mãe falou que ele quer uma casa boa. Vamos orar o senhor que ela vai ter uma casa boa, não vai demorar muito. Ele mora lá. Uma casa boa e sem cadáver, né? Sem cadáver, viu? Ele mora lá, gente? Ele mora. Não, bora ele para casa, ó. Ele mora para casa. Ele mora ali. Não, ela vai o garotinho feliz da vida lá para dentro da casa. Ela entrou lá. Mas é assim, Monete. Eu estava falando aqui para eles que ele, quando ele estava vivo, dava menos trabalho do que agora para tirar. É. Porque você vê, era comida, era banho, era frota. A gente chegava aqui e encontrava, né? Ele. É. É, todo sulho. Agora você vê, para tirar uma coisa com menos trabalho, né? E está nessa confusão toda. Isso é um absurdo. Agora tem que dar um jeitinho nesse hospital da posse, né? Para ver se atende as pessoas, não é direito, né? Ela conversou com ele. E quando eu fui se alistrar, eu falei com ele. É, eu fui lá se alistrar. Ele falou, foi mesmo? Ele falou, poxa, caralho, cabo do quartel, poxa, vê se você consegue ficar lá dentro. Não sei o que, sei o que lá. Me deu uma força aí. Aí ele falou para mim ainda, eu quero ver você servir ainda. Você nem vai ver, irmã. Agora não vê mais nada. Ontem ele estava falando que eu queria ver você. Agora, ô irmã, ele teve também um sonho interessante, né, irmã? Ah, tá. Ele teve um sonho, o sonho dele foi um sonho muito bonito. Ele... Foi quando? Foi de... Foi de quinta, de quarta para quinta. Eu cheguei de manhã aí, aí ele falou para mim que... Eu perguntei como é que tinha sido o dia dele. Ele falou assim, ah, eu passei a noite mais ou menos, mas eu tive um sonho. Eu falei, qual foi o sonho? Aí eu sonhava que chegava um homem na porta e um clarão assim, uma luz. E... E esse homem, era um homem, né, que chegou assim na porta. Aí eu perguntei para ele assim, o que é que você quer? Aí ele falou para mim assim, você vai saber um dia. Aí foi... Foi só até aí. O homem falou para ele, né? É, o homem falou para ele que um dia ele iria saber quem era ele, né? Quem é aquele homem que apareceu. É, que apareceu para ele. O irmão, né, o irmão falou para ele antes. Falou, Davi, Deus quer te curar, mas se Deus te curar, saber que você vai voltar para beber, Deus vai te preparar, vai te levar. Vai te levar. Foi de certo. E nós cremos que foi isso que aconteceu, né? É, eu creio. O senhor preparou e levou, né? Eu creio que foi o senhor que preparou e levou, né? Mas ele está com o senhor. Agora, essa narrativa toda tem um começo muito bonito, porque a senhora ia subindo ao monte e quando já tinha passado por ele no caminho, que ele era uma pessoa que andava bêbada, como é que foi? Fala para a gente. Aí eu estava, eu costumo subir o monte às quarta-feira. Aí quando eu estava, tinha um grupo de irmãs subindo o monte, aí eu nunca tinha, não conhecia, eu nunca tinha visto ele, né? Aí eu passei por ele. Aí quando chegou assim, que eu andei assim mais ou menos, acho que uns cinco minutos mais ou menos, eu senti assim, um desejo de olhar assim para trás. Ele me chamou a atenção. Aí eu senti assim, tocada pelo Espírito Santo para chamar por ele. Eu chamei, aí cheguei perto dele e perguntei para ele, qual o teu nome? Ele falou assim, meu nome é Davi. Eu falei assim, não, eu estou querendo o teu nome para levar para o monte. Você aceita uma oração? Ele disse, aceito sim. E depois disso eu comecei a falar da palavra, pregando evangélico para ele sempre. Encontrava com ele na rua, falava e não sabia que o destino era que eu vinha cuidar dele, né? Porque eu não o conhecia. Aí acabou que eu vim visitá-lo aí, que eu fiquei sabendo que ele estava enfermo. Aí quando eu vi a situação que ele se encontrava aí, largado, que nem respondia direito, cheio de mosca, posando. Aí eu fui em casa, comecei a pegar umas roupas lá e vim cuidar dele, trouxe alimentação para ele. E depois disso foi assim, uma responsabilidade que o senhor colocou na minha mão, né? Aí eu cuidei dele esse tempo todo, eu estou muito sentida, porque é uma vida, né? E foi assim, eu vi ele assim, se acabando, precisando de tratamento de médico e não consegui, não teve medicamento nenhum, né? Então isso aí que deixa a gente triste, porque não era isso que eu queria para ele. Porque eu creio e eu acredito que se ele tivesse sido medicado, ele estaria aí até hoje. Foi falta de socorro mesmo, porque no domingo, quando eu cheguei com ele no hospital da posse, a assistência social falou para mim que lá não tinha como atenderem ele, porque o problema dele não era ali. Era negócio, tinha que fazer exame no laboratório, essas coisas, e viemos com ele para casa. O que mais me deixou triste, porque eu saí daqui contente, que eu ia levar ele para o hospital, e lá ele ia ser tratado, ia ser internado, ia tomar soro, eles iam fazer exame para ver qual o problema que ele tinha. Resumo da história, chegou lá e eles não fizeram nada, não deu medicamento nenhum, tivemos que trazer ele de novo e colocar ele no mesmo lugar que esse quarto que ele estava convivendo, né? Quer dizer, isso aí me entristeceu muito, mas é nosso Brasil, né? O que nós podemos fazer? Quem somos nós para... É, modificar o mundo, né? Mas de tudo isso teve um salto positivo, porque a senhora conseguiu falar do amor de Cristo ainda para ele, né? Ah, sim. E o propósito todo foi alcançado, né? Isso, ele aceitou Jesus, e eu estava falando da palavra para ele, ele já estava, ele já estava assim, bem, estava feliz, né? Ele já estava assim, calmo, eu sei que o Senhor já estava, o Senhor trabalhou, né? Eu creio que ele está com o Senhor. Amém. Ele teve, assim, uma morte, assim, muito serena, está lá, né? Só que o que mais me entristece é essa situação dele estar lá desse jeito, porque eu cuidei tanto dele para ele não ficar jogado, largado. Resumo da história, está lá, já daquele jeito que está lá e nós estamos aqui sem poder fazer nada. E aí, basicamente, depois de um período, eu vou entrar com o outro. Na chuva, né? É, meu Deus. Só com o período. Não, 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 não.